Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 5 opções deliciosas, práticas e rápidas para o seu café da manhã anti-inflamatório. A gente sabe que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. E, às vezes, é a refeição que a pessoa tem mais problema, assim, não é? Para organizar, justamente porque precisa de alguma opção rápida, acaba pegando alguma coisa meio pronta, come alguma coisa na rua. Então eu vou te dar aquelas 5 opções que, além de deliciosas, vão ajudar a diminuir a inflamação no seu corpo, fica até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, porque tem outros vídeos ricas, novidades. E eu mesmo, o nome aqui do canal, eu sou a Nutricionista Patrícia Leite também. Então vamos começar a falar sobre essa questão do café da manhã anti-inflamatório. Eu tenho muitos vídeos no canal falando mais sobre a inflamação, para você ver no seu corpo, se você tem inflamação crônica de baixo grau, quais são os principais sintomas e uma playlist de dieta anti-inflamatória. Mas hoje eu quis trazer aqui opções práticas para você, enfim, fazer aí no seu dia a dia. Primeira opção no seu café da manhã anti-inflamatório é acrescentar algum tipo de iogurte probiótico, pode ser o iogurte tradicional, natural, caseiro ou até comprado pronto. Se você for fazer caseiro, lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo explicando como fazer. Se você for comprar pronto, observa o rótulo. O ideal é que tenha só dois ou três ingredientes, no máximo leite, leite reconstituído e o fermento láte. Quanto menos ingredientes nesse caso, vai ser melhor. Ou você pode ainda mais utilizar, né, o kefir de leite, que eu tenho inclusive receita aqui também de como preparar no canal. Essas... Esses iogurtes, né, seja o natural ou o de kefir, são muito anti-inflamatórios porque eles ajudam a melhorar a inflamação no intestino, que ajuda como um todo na inflamação do nosso corpo e ajuda a colonizar nosso intestino com bactérias e leveduras benéficas, que ajudam nesse equilíbrio inflamatório desse órgão, que é tão nobre, tão importante para o nosso corpo e para a nossa inflamação, né, de uma maneira mais ampla. Aí lembra que você pode misturar no seu iogurte frutas, pode ser frutas vermelhas... Qualquer tipo de fruta, na verdade, já tem um potencial antioxidante. Você pode acrescentar nozes, que já tem o ômega 3 também, que é uma gordura super boa. Você pode acrescentar a chia, que tem precursores de ômega 3, tenta turbinar o iogurte com alimentos nutritivos. Não adianta você pegar um iogurte super bom e lotar ele de açúcar, né? Tenta buscar esse açúcar de fontes naturais, como as frutas, por exemplo, e acrescentar mais ingredientes saudáveis, para ele ficar ainda mais interessante. Lembra que uma opção para turbinar ainda mais o seu iogurte é fazer o pudim de chia. Eu tenho umas receitas deliciosas aqui no canal, com vários sabores diferentes, e isso consiste em basicamente misturar o iogurte com o chia, em uma proporção específica do que você vê lá na receita, que lá, naturalmente, fica como consistência de pudim. Você tem que esperar umas horinhas, então eu sugiro que você faça noite, né? De noite antes de dormir, que aí de meia, quando você acorda, já está com o café da manhã pronto, então é mais rápido ainda. Segunda opção para o seu café da manhã é você acrescentar algum tipo de pastinha para passar no seu pão saudável. Lembra que eu tenho uma playlist de receitas de pão aqui. E uma pastinha que combina super bem é a pastinha de atum, o patê de atum. Às vezes a gente esquece do atum, é uma opção muito prática, muito rápida, riquíssima ômega 3, uma gordurante inflamatória muito saudável, dá bastante saciedade, muito rico em proteína. Então, excelente para o nosso café da manhã, você pode usar como base uma ricota, um cottage, um queijo branco, eu tenho receita aqui no meu canal de queijo branco. Uma termina de uma maionese saudável, como de linhaço, de abacate, que eu também tenho uma receita aqui. Super importante a gente tentar, nesse café da manhã, pelo menos uma ou duas vezes por semana, focar bastante nos vegetais. E quando eu falo vegetais, não é só legumes, verduras, frutas também são alimentos vegetais, riquíssimos em antioxidantes, riquíssimos em fibras, tem um papel muito interessante para diminuir a inflamação no nosso corpo, porque os antioxidantes têm um papel anti-inflamatório. Quanto mais cores diferentes você tiver ali, mais antioxidantes diferentes você tem, com efeitos benéficos, cumulativos para o nosso organismo. Então, pode ser uma super salada de fruta, em que você pode, de repente, já misturar o seu quefir ou o seu iogurte, você pode acrescentar a sua chia para dar uma saciedade maior, você pode fazer um omelete com vegetais, pode acrescentar um pimentão, pode acrescentar uma cebola, um espinafre... O brasileiro não tem muito hábito disso, não é? Mas é um café da manhã que funciona super bem, a gente consegue acrescentar os vegetais de formas diferentes também. Lembre também que nessas refeições, tanto nas frutas quanto no omelete, não é? No ovinho, por exemplo, você pode acrescentar a cúrcuma, que ela é neutra, ela vai para o doce e vai para o salgado. Você pode acrescentar o gengibre, raladinho, no seu omelete, dar uma refogada no alho com o gengibre, antes que fica super bom botar ovo ali. Então lembre que os temperos anti-inflamatórios também vão te ajudar, eu tenho aqui um vídeo falando quais são os principais temperos anti-inflamatórios, vou deixar aqui embaixo, na descrição para você. Outro alimento que funciona super bem no seu café da manhã é a aveia, porque ela tem uma quantidade de fibras e uma quantidade de proteína muito interessante, que ajuda a manter o nível de açúcar do sangue mais estável, e aí, diminuindo a secreção excessiva de insulina, você diminui o pico de inflamação no nosso organismo também. Claro que você vai ter que casar a sua aveia com ingredientes saudáveis, não adianta comprar aquela aveia lá com sabor de chocolate, lotada de açúcar, que aí, um alimento que era saudável, você acrescentou outros ingredientes não tão bons assim. Mas se, por exemplo, a aveia, você acrescentar um iogurte ou um leite vegetal ou não, eu tenho plenígia aqui de leites vegetais. Se você acrescentar mais chia, se você acrescentar, enfim, ingredientes saudáveis, você melhora ainda mais a qualidade da sua aveia. Eu tenho muitas receitas de aveia dormida aqui no canal, aquelas overnight oats, vou deixar aqui embaixo na descrição para você, com sabores diferentes, texturas diferentes, e da mesma forma que o pudim de chia, você já pode misturar tudo antes de dormir. Tem com pasta de amendoim, tem umas muito gostosas mesmo, bem saborosas, parece que tem uma sobremesa. E aí você deixa na geladeira, quando acordar de manhã é só comer, super prático, você vai amar. Uma coisa que combina muito bem com a aveia, eu acho, não é, que é a canela, que também é anti-inflamatória, a noz roscada também combina bem. Então, mais uma vez, não se esqueça dos temperos, comida doce também deve ser temperada. E uma outra opção super legal para você é utilizar o chá verde no seu café da manhã. Você tanto pode utilizar ele como um complemento a qualquer uma dessas refeições que eu já falei, porque o chá verde tem uma super quantidade de antioxidantes. As catequinas do chá verde ajudam muito no processo de inflamação, diminui a inflamação do nosso corpo. Já existem muitos estudos falando sobre esse poder muito interessante do chá verde, mas ele também pode servir de base, por exemplo, do seu suco verde. Então, às vezes, você tem o hábito de consumir o suco verde de manhã e usa com água, não é? Bate o pepino, bate a couve, bate a maçã, bate o gengibre com água. Se você fizer, ao invés de água, o chá verde já coado, pronto e fresquinho, você vai turbinar mais ainda ele. Porque tem gente que não toma o chá verde, porque acha que ele é amargo, não é? E aí, realmente, você não deve adoçar, porque antes falei, o açúcar dá pico de insulina, que é pré-inflamatório. Mas se você mistura com uma maçã, se você mistura com outros vegetais, mascara bem, e pode ser uma excelente opção para o seu café da manhã. Se você quiser que eu faça aqui um vídeo de um cardápio de um dia de dieta anti-inflamatória, escreve para mim nos comentários que eu trago para você. Me conta aí que tipo de café da manhã você costuma fazer, o que você costuma comer no seu café da manhã, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de dar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.